A paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo, amém? Receba a paz do seu irmão em Cristo, Francisco José Vital, é um prazer mais uma vez falar com todos vocês aqui no meu canal de oração e palavra de Deus, amém? Vocês estão bem? Deus abençoe todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal e você também que é novo por aqui, já quer fazer parte desse canal de oração e palavra de Deus já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação do Youtube, amém? E vamos para a palavra de Deus, eu tenho aqui uma palavra do Senhor para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero ler o livro de Jó capítulo 2, eu quero ler aqui uma história que aconteceu na Bíblia Sagrada na vida de Jó e essa passagem é muito forte, meus queridos, é uma meditação para nossas vidas veja o que diz no capítulo 2, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza Então sua mulher disse, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios Louvado seja Deus Veja, meus queridos O temor que Jó tinha ao seu Deus Jó perdeu tudo, perdeu a sua riqueza, Jó perdeu os seus filhos O homem mais rico do oriente naquela época O homem temente a Deus, onde a Bíblia fala no capítulo 1º de Jó O homem temente a Deus Que era reto, se desviava do mal A Bíblia fala Deus achou quatro virtudes em Jó Louvado seja Deus, que Satanás ficou irado Ficou furioso com a vida de Jó Jó tinha quatro virtudes Que nós também temos que ter essa virtude que Jó tinha Primeiro, a Bíblia fala no capítulo 1º que Jó Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó Este era um homem sincero Veja, reto Temente a Deus E se desviava do mal Veja Louvado seja Deus do Senhor Um homem temente a Deus Um homem sincero, reto E se desviava do mal Louvado seja Deus do Senhor Veja esta palavra, meus queridos Uma palavra muito forte Homem de Deus Homem temente a Deus E veja que Jó perdeu tudo A sua própria mulher Em vez de dar uma palavra de ânimo para ele Deu uma palavra para abater mais a Jó ainda Mas só que Jó estava com Deus Jó foi fiel Jó era crente verdadeiro Não só por causa dos dois materiais Está aí a prova Jó perdeu tudo e continuou louvando a Deus Louvado seja o nome do Senhor Tem pessoas que falam Ah, eu estou passando a prova de Jó Não está A prova de Jó Nenhum de vocês Nenhum aguenta passar Porque cada um Deus coloca uma prova Deus permite a cada um Passar por aquilo que a pessoa Aguenta passar Louvado seja o nome do Senhor Amém? Então Jó perdeu tudo Jó ficou com um pedaço de telho Uma Bíblia fala Se coçando para lá e para cá Sentado na centona cinza Cheio de filha Cheio de lepra Porque Deus permitiu Acontecer isso na vida de Jó Porque o inimigo achava Satanás pensava Que Jó servia a Deus Só por causa das riquezas Dos bens materiais Mas não Jó era temente a Deus Jó era fiel A própria mulher de Jó Mandou Jó amar de sua Adeus e morrer Mas Jó não Jó falou para ela Fala tu mulher Como qualquer doida Sabe receber o bem de Deus Também não sabe receber o mal Quer dizer que Deus permitiu O mal vir sobre a vida de Jó Mas Deus foi com Jó Deus foi com ele Aí se você pular lá para o capítulo 42 de Jó Versículo 10 A seguir se você ler Você vai ver lá Que Deus Abisforou Jó Em dobro Tudo que Jó tinha perdido antes Até as filhas de Jó Era as filhas mais bonitas Daquela época Deus deu o dobro para Jó Jó recebeu o dobro de Deus Do que ele perdeu Recebeu em dobro Tudo mais ainda Louvado seja Deus Porque Jó era fiel E temente a Deus Esta palavra para a sua vida Minha vida hoje Será que nós estamos Agradecendo a Deus Estamos dando glórias a Deus Por tudo Nós temos que dar glórias a Deus Por tudo Não só na riqueza Na bonança Não só contar com saúde Até na enfermidade Nós também temos que dar glória Temos que agradecer a Deus Por tudo Pela vida Não é fácil Mas a Bíblia diz Em 1º 3º Salão de 100 Capítulo 5 No versículo 18 Em tudo dá graças Olha Porque esta é a vontade De Cristo Jesus Para convosco Louvado seja o nome do Senhor Então agradeça a Deus Por tudo Agradeça a Deus Pela saúde Pela vida Receba de Deus O bem Receba de Deus Também Se Deus permitir Vim o mal Sobre a sua vida Receba Porque foi Deus Que permitiu Mas Deus Não é amor Deus não é paz Como é que Deus Vai permitir o mal Sobre a minha vida Veja aí a história de Jó Deus permitiu o mal Vim sobre a vida de Jó Tem situação Na sua vida Na minha vida Que a gente fica Se perguntando Meu Deus Por que está acontecendo Esse mal Contra a minha vida Está acontecendo isso comigo Porque é Deus Que permite Meu querido Para você se humilhar mais Buscar mais a Deus E dar glória E agradecer a Deus Por tudo Amém Tem mal que vem Para o bem Na sua vida Louvado seja o nome do Senhor Então receba Esta palavra Esta meditação Guarde no coração Que esta palavra De Deus Continue sendo fiel Jó foi fiel Jó deu glória Jó agradeceu Jó se humilhou Jó louvou o seu Deus Então louve a Deus Agradeça a Deus Por tudo Porque Deus é contigo E eu tenho certeza Que a vitória é certa Em nome de Jesus Louvado seja a Deus Amém Fique com esta meditação Da tarde Esta reflexão Da palavra de Deus Para a sua vida Em nome de Jesus Fiquem todos com Deus Pai do Senhor Até mais